Camaradas, este encontro, reedutido já de alguma maneira aqui, de uma forma sucinta, razoavelmente explicada, mas eu diria que este encontro, e nós pretendemos que seja assim, obviamente, que depende daquilo que virá de lá daí, mas a situação em que nós nos encontramos, os Militares, que eu repito, os Militares, as Forças Armadas, e também o País, penso que daqui tem que sair algo, e algo mais arrojado, porque é um pouco até daqui que houve, os nossos Camaradas, mas houve muita gente, e até ouço dos jornalistas, e jornalistas, nas iniciativas de todas elas, importantes, que são importantes, e não é muito contentes, mas não porque há outras comunidades em que elas acontecem, já tenho ouvido diversas vezes, que é o mais do mesmo, não tem outra coisa para dizer, não tem outra coisa para dizer. pergunta oito. E claro, porque eu não estou, nós estamos aqui para dizer uma coisa diferente. Estamos aqui porque, no nosso entendimento, consideramos que a gravidade da situação, como nós já referimos, em que os comunicados que fizemos, em que planificações que fizemos, como não foi exemplo de atrasado, foram ultrapassados os limites. E é preciso dizer basta. E nós oficiais, sem pretender e dizer que os oficiais são mais passageiros, são mais que os soldados, são mais que os soldados, é que os não oficiais têm as responsabilidades que são as não oficiais, e nas Forças Armadas, é a dimensão que esse estatuto lhes confere. E temos uma palavra a dizer, todos nós, militares, evidentemente, mas, particularmente, entendo eu, nós oficiais. E é possível aqui, aqui hoje, e hoje, dizer-lhe algo de mais concreto. Algo de mais concreto. Penso que até nós, nós, como diversos somos oficiais, cada um de nós, ou o grupo das estruturas que cada um frequenta, às tantas, a perguntar-se-lhe se vale a pena. E é uma questão, é uma pergunta, se faz muitas vezes se vale a pena, ou não vale a pena. E nós temos que encontrar algum caminho. Temos que encontrar algum caminho para intervir de uma forma mais ativa, de maneira a inverter o rumo do que está a acontecer. E está-nos a acontecer muita coisa. Está-nos a acontecer muita coisa. Até em termos quantitativos, eu vou enumerar só aquelas questões que nos afetam de alguma forma mais direta e mais assintosa. Depois há do resto, ao GRS, ao Juntos de Estudal, uma infinidade trágica de situações que afetam a nossa vida, a nossa condição de vida e das nossas famílias. Mas, no que toca, concretamente, às questões de âmbito socio-profissional, eu refiro até, em termos quantitativos, do que o que aqui trago. O que aqui trago, já fui de alguma maneira aqui referido para o Sr. Geraldo, de uma forma mais descritiva. Vou dizer. Promoções. Lemborações barra tensões. Progressões. As progressões aqui têm a ver com o congelamento e tratamento desigual em relação à nossa rua. Estatuto dos Militários das Associações Armadas, tratado em absoluto de retismo. Efetivo. Redução do que isto significa e no contexto e da forma como estão a ser feitos, como está a ser feito esta redução do Sérgio. A reserva. Regres autoradas e a suspensão da passagem à reserva. Suplemento de residência. Militares em regime de voluntariado e contrato. Contrato esse, que os militares fazem, e qualquer contrato é feito. Os militares, os cidadãos que se desfavorizam para prestar serviço, são recuperados e depois deparam-se com a culpa de desrespeito, pelas regras e pelas condições que contrataram. A ADN. Penso que nem vale a pena. Não vai bater, não vai valer a pena, mas vamos conversar sobre estas questões. Com certeza, com certeza, todas elas, vamos vir à baia e devemos ter a oportunidade para descobrir sobre elas, porque se fosse desculpa de cada uma delas, exceto a regra, mas estaria aqui. Saúde hospitalar. Uma vergonha. Uma vergonha. Para muita gente que está aqui que não sabe, provavelmente, foi uma conversa que tive há muito pouco tempo com alguém, porque também tem que poderá não saber. O Sr. Ministro da Defesa Nacional, à resoluí, do parecer, do parecer, do parecer esse, manifestado diamentemente, que, na direcção do Hospital da Força Armada, decidiu, decidiu fechar o Hospital Comitário da Serena. Depois, foi, digamos, perdonem-se, não me engeresse a volteu, foi a bagunça que nós conhecemos. A bagunça já havia tais, mas agora, bagunça, em cima da bagunça, e o Sr. Ministro da Força Armada, calculou, foi bom, gastou, contemplou hoje, etc. E eu sei que aqui, quer a direcção, quer o próprio chefe, e particularmente o Sr. Jorge Pina Monteiro, que teve aqui um papel importante, deu oposição, deu oposição, porque, afinal, pôs aqui o número de resultados, de suplências que nós ainda não podemos dizer que é detalhe, mas, só bem, eu faço esta, a alusão esta, que me peço este episódio, de facto. Isto é demonstrativo daquilo que nós temos que vir dizendo, naquilo que escrevemos e que vamos dizendo também, de vez em quando, quando me dou voz, também vou dizendo algumas coisas, na forma como os políticos nos traem. Mas já, não tem que fazer não tratar mal. Mas hoje, isto já não é tratar mal. Isto já é uma humilhação. Isto já é uma humilhação. Eu até diria, é quase a fruta. E permitam-me agora uma coisa, eu voltei a educar, eu vinha, até vim, fizemos a conversar com o Sr. Geraldo, foi uma última montaria, e eu vim do discurso do Sr. Primeiro-Ministro. E acho que percebi-se, sim, de facto, nesse sentido, mas, claro, não me creio que é. Um discurso que ele fez na altura do Congresso do PSD, quando apareceu-se um historial dos acontecimentos, de vez em quando lá de trás, se apercebeu-se a fenómeno, e quando se referiu aos militares. Ele referiu-se por variadas vezes. Aos militares, tanto na história, os militares, o protetorado, e a necessidade, há data, de sair do protetorado dos militares, mas a forma como eles diziam isto, traduzia bem o sentido e o sentido da forma como eles olham para nós. Nós, hoje, somos um obstáculo. Somos um obstáculo para este assunto. Eu penso, eu penso que, ainda há dias em conversa com o Sr. Primeiro-Ministro, eu disse isso, é uma pergunta como foi feita, e nestas coisas nós subfinámos, tirámos os nossos concorrentes, às vezes não foram mais acertados, mas este é o exercício que eu faço. Olha lá, o técnico da cultura sanitária, de uma forma, já vem lá de trás, mas agora de uma forma particularmente nenhuma, violenta, com consequências graves para as forças armadas, para o seu revolucionamento, e, obviamente, para aqueles que eles me têm. Nós até poderíamos admitir que o Sr. Ministro da Prefeitura Nacional, ou as políticas que estão desenvolvendo sempre à sua parte, são erradas. É humano, mas é humano, e por isso se afirma. Mas, aquilo que começou a ser feito, e vai sendo feito, e vai sendo agravado, com as consequências, dessas sim, objetivas, não dizer concretas objetivas, as forças armadas hoje são concretas de patronalização, só não os estão, porque, efetivamente, nós somos militares e transportamos connosco valores que, infelizmente, estão arredados da sociedade, e, em particular, da classe política, que é o espírito do sacrifício, a humilhação, que faz com que nós, fazendo das títulas de coração, o militares que estão na efetividade de serviço, vão aguentando o barco, sem ofensa para os camaradas da manhã que estão aqui dizendo ali, talvez. Isto para dizer o quê? Para dizer que a dimensão que atingiu esta ofensa, esta ofensiva, melhor dizer, aos militares, faz parte de uma estratégia. É um exercício que, penso eu que é o único, estou quase, como eu vou fazer, porque também acho que é uma alternativa, mas para mim também este atrevimento, acho que é o único exercício que se pode fazer. Porque, constatando-se concretamente, objetivamente, aquilo que está a acontecer aos militares e às forças armadas, não se fugir a seguir aquilo que tem as consequências que estão à vista de todos, há qualquer coisa aqui. Para mim, há um objectivo declarado. E é um objectivo lá isolado. É um objectivo que, neste âmbito, neste contexto de desmantelamento do Estado, ou das condições do Estado, é importante para esta gente, também, desmantelar uma das estruturas que é essencial à afirmação, à afirmação da independência, que é a somaria como um Estado independente e soberano. Este é o objectivo. Isto está a conseguir. Isto está a conseguir e de uma forma competentíssima. Eu, provavelmente, contrariarei aqui a afirmação de todos os meus camaradas, dirão que são os garotos, são os militares. Eu diria que não. Altamente competentes. Altamente competentes. E a prova disso é que eles fazem mal aos militares, fazem mal a toda a gente, fazem mal ao país, e nós continuamos. Nós, todos, como cidade, somos. Vamos assistir. Vamos. Conseguem muito. Nós não somos resignados. Ninguém é duro. Ninguém é estúpido. As pessoas estão revoltadas. O Estado fica aqui, aqui, aqui. Mas conseguem fazer, conseguem resignados. O comer, o banho e etc. E nós entendemos que é chegar a altura que, como militar, e pela via dos mecanismos que a democracia nos confere, é, neste âmbito, fazer, neste âmbito, fazer tudo o que seja possível para atalhar, para pôr pouco ao rumo que está a ser usado. Ainda a contabilizar, mas cheguei-me aí. Eu estava na contabilidade, depois fiz aqui esta introdução e cheguei-me aí. E a nação dos hospitais, mas há aqui, rapidamente, e há respostas. Engradação sem prática, como sabem. Dupla penalização com o cálculo da pensão da reforma. A reforma, e aqui é uma questão que, sendo tudo mais antigo, tudo mais idosos, tem muito a ver com aqueles que hoje acabaram de entrar nas ruas armadas. A extensão do rumo das ruas armadas, o exemplo, o exemplo cabal de desconsideração, de desconsideração, de humilhação militar. Em si, com a história do Instituto de Odeivelo, um capricho, um capricho do seu Ministro da Federal, que já demonstrava à saciedade que isto não passa do capricho, que o seu Ministro vai conseguir. E a força armada, finalmente, já falei, que com o chapéu geral desta instituição, e o nosso filho, ela também, para os mais antigos e que já acham mais surigado, talvez não conheçam, mas passam por meio por uma situação que se reflete um pouco daquilo que eu venci atrás. Pronto, tenho dito, até porque eu já fui ali levantado, porque eu não posso ultrapassar muito. Muito obrigado.